O podcast do Jorge, tem o prazer de receber mais um representante que tem bastante história no futebol sergipano, porque olha, eu nesse ano falei com o treinador do Gloriense, falei com o representante do campeão estadual do Itabaiana, que foi pro Sergipe, depois o Caram, e agora fala com um cara que tem uma bagagem grande no estado, mas tá com um projeto novo, né Betinho? Seja bem-vindo. Boa tarde Jorge, satisfação de poder estar falando aí com você, falar um pouco da minha história, tanto como jogador e como treinador, né, eu acho que é bom, porque sempre você consegue atingir algumas pessoas, né, e às vezes as pessoas acham, ah, o futebol é muito fácil, ou então é mais fácil justificar, né, em vez de trabalhar. Então, dentro da minha vida aí, como jogador de futebol, trabalhei pra caramba, ralei, cheguei onde cheguei, e agora como treinador, a gente buscando esse novo espaço aí dentro do cenário nacional, que é difícil pra caramba. Sim, eu falei há pouco tempo com o Paulinho Kobayashi, hoje se você falar, fala, ah, pô, o cara é campeão invicto na Série D, blá blá blá, mas eu falei com ele no começo da Série D, ele falava, gente, essa vida de treinador é muito mais difícil do que de jogador. É verdade, é uma instabilidade, é um ambiente complicado, tipo, você tá num ano super intenso, por exemplo, certo? Ah, com certeza, né, os trabalhos que eu tenho realizado, né, e com as conquistas, mas é sempre, a cada desafio você é cobrado pelo resultado daquele jogo, né, o trabalho todo que é feito, né, que você trabalha durante a semana, que você realiza, você leva pro jogo, e você fica à mercê dos atletas, né, Porque eu falo pra eles, assim, a gente trabalha, eu passo as coisas do adversário, eu passo aquilo que eu penso, né, de como um atleta deve se movimentar dentro de campo, dou total liberdade, né, de criatividade, de ousadia, mas na hora quem vai decidir vai chutar com a esquerda, com a direita, cabecear, são vocês, né, e a gente fica à mercê disso, né, do resultado não acontece, Então, o treinador é fraco, a bola entra aos 49 lá, uma mudança que você fez, pô, esse treinador é bom, ele sabe mexer no ativo Sim, mas é difícil, né, mas que o país é grande, as oportunidades surgem, às vezes, em lugares tão distantes, é complicado gerenciar a vida pessoal também, é um negócio louco, né É, porque quando você era jogador, né, você, você tinha condição de decidir os jogos, né, Quando você, principalmente quando você tava dentro de campo, você sabia que dependia muito do seu esforço ali dentro pra resolver e decidir partidas, né E isso fazia com que eu me dedicava mais aos treinamentos, o meu, a minha entrega dentro de 90 minutos era muito maior, porque eu sabia que podia contribuir pros resultados positivos, né E como treinador não, né, então você, aquilo se limita simplesmente a treinar e chegar no dia do jogo e rezar lá pra que as coisas aconteçam, né E aí tem essa outra situação que você falou, né, eu sou ali de São Paulo, tenho a minha vida dentro de São Paulo e hoje tô no Nordeste, né, e eu sei o quanto, né, tô aqui desde 2014 O quanto é difícil, né, o futebol nordestino, as dificuldades, ficar longe de família, porque os trabalhos, às vezes, são muito curtos, você não consegue trabalhar, trazer a família junto Então, a dificuldade realmente é muito grande É exatamente o que o Paulinho Cobacho falou, e é visível no Brasil, assim, no resto do mundo também, mas aqui no Brasil, a pressão é maior, a paciência é menor E os campeonatos são mais curtos, então a paciência proporcionalmente é menor ainda, é um negócio louco, né, mas enfim Quando, ó, quando eu falo com um jogador, com um treinador que tem uma bagagem que nem a sua, às vezes eu fico meio perdido e normalmente eu tento ir cronologicamente Porque senão eu me empolgo, quem vai me ouvir, quem vai me ver, vai se perder também E quem é da tua época, especificamente, muitas vezes eu pego meu primeiro álbum de figurinha, que é do Campeonato Brasileiro 93, e abro e comento Só que você não tá no álbum de 93, porque você tava na J League, né E aí que é um negócio mais específico ainda Eu te conheci por causa do Campeonato Japonês da Cultura O Betinho no Hiratsuka Belmari Que hoje é o Shonam Belmari Como é que foi pra você ir no começo da J League? J League agora fez 30 anos Porque, pô, pra muita gente você deve ser o Betinho Palmeiras, do Cruzeiro, depois do Inter Mas como é que foi chegar no Japão naquela época? É, naquela época, como você falou, né Tava iniciando o futebol profissional no Japão Já tinha tido, né, o futebol amador onde Oscar, Zé Sérgio, Rui Ramos Atletas que foram pra lá jogar o futebol amador do Japão, né E aí, em 91, 92, o Zico chega ao Japão Ainda jogando um campeonato amador Mas já projetando, né, mostrando pra eles Como que se é feito um campeonato profissional E em 93 começa esse campeonato Então eu saio do Palmeiras em 92 Em julho, mais ou menos em 92 Vou pro Cruzeiro Aí, um dos melhores times que eu joguei tecnicamente Nós fomos campeões mineiros Bicampeões da Supercopa dos campeões da época E aí o Cruzeiro, ao final do ano, queria que eu permanecesse em 93, né O Nicanor de Carvalho era o treinador do Belmari na época, né Na época era Fujita, que depois se tornou Shonan Belmari, né E o Nicanor, através... Ele entrou em contato com o empresário Perguntando se eu tinha interesse de ir pro Japão Naquela época não tinha essa internet toda, né De conhecimento de japonês, nada, né, zero E aí eu peguei a minha esposa Na época eu tinha uma filha de um ano Eu falei pra ela assim Amor, vamos, né Porque, graças a Deus, eu já tinha jogado no Juventus Uma equipe pequena Chegaram nas equipes grandes ali, né Palmeiras, Cruzeiro Jogaram na seleção brasileira Então faltava o desejo de jogar fora do país, né E surgiu a situação do Japão Aí eu falei pra ela São nove meses, caso não dê certo Nove meses passa rápido Cruzeiro, as portas aqui vão estar abertas E a gente volta pro Brasil, né E aí fomos lá, né Nos aventurarmos Não sabia falar inglês Não sabia falar japonês Então nós fomos com cara e coragem mesmo E graças a Deus Na época a Fujita tava na segunda divisão, né Que era a GFL Tinha a J-League Eram dez times A GFL, que era a segunda divisão Mais dez times, né E aí nós tivemos a felicidade, né Nesse primeiro ano aí De assistir a J-League, né Pô, Zico, Romenig Totó Esquilati Ramon Dias Cada time da J-League Tinha dois, três jogadores assim Estrelas de seus países, né Que tinham jogado a última Copa do Mundo de 90, né E nós na GFL ali Segunda divisão, né Campos inferiores Pouco público, né A gente assistia a J-League E via aquele glamour E a gente na segunda ali ralando, né Mas aí tivemos a felicidade De ser campeões da segunda divisão Subimos pra primeira Aí começou uma história bonita Dentro ali do Galmari Com a equipe pequena Mas mesmo assim Eu tive grande destaque, né Tivemos as conquistas Na Copa do Imperador Na Copa da Ásia E isso fez com que Até hoje, né O torcedor Tem um fã-clube até hoje Sempre quando tem algum evento O pessoal da diretoria Me convida pra participar Foram quatro anos de Shonan De Belmari Onde fui muito feliz E pra quem ia passar só nove meses Passei quatro anos ali Depois ainda tive mais um ano e meio No Kawasaki Frontal Também foram Foram períodos assim Fantásticos lá Tanto eu Como minha esposa Depois nasceu meu filho Todo mundo Até hoje Amo o Japão É, isso é uma coisa que eu ia perguntar Porque hoje pelo menos Falando com quem tá no futebol japonês Às vezes nem sempre A experiência profissional Acaba sendo boa Normal Mas a pessoal E a de fã O pessoal fica sempre surpreso Porque Às vezes tem jogador que mal joga Mas o torcedor é tão carinhoso Tudo que mantém contato Tudo No teu caso Então ainda tem esse vínculo com o clube Isso que é bem legal, né Sim, eu saí do Belmar em 96, né A festa que eles fizeram pra mim Na minha saída lá Foi coisa, assim, surreal, né Você não imaginava Sair do Brasil em 93 Em 96 Você Quatro anos ali Quatro temporadas Você conquistar o respeito O carinho E até hoje Você manter esse vínculo, né Com a equipe de lá Porque os torcedores realmente Muitos hoje, né Eram crianças lá na época Hoje são pais Tem filhos, né E às vezes hoje Graças a Deus A rede social Te dá essa possibilidade, né Que você tá conversando com eles Trocando fotos Mensagens É muito gratificante Pois é, né Você acaba sendo o ídolo do pai lá, né Que agora leva o filho lá E fala Olha, eu assistia a Betinho, né E era, assim Uma coisa fantástica, né Totalmente diferente do futebol brasileiro Porque aqui você se limitava sempre Por mais que você fizesse o seu melhor Dentro de campo, às vezes, não dava certo Você não conseguia fazer um gol Não conseguia ganhar um jogo E a cobrança em cima do jogador Também era enorme, né Então, a torcida, às vezes Querendo agredir As vaias Os xingamentos Dentro dos estádios Em relação ao... Poxa, naquela época era bem mais leve Que hoje, né Hoje em dia É pra quebrar o teu carro Chutar a janela Te ameaçar na internet, né Mas você estava em uma vida bem grande, né Exato, exato Tudo você vai atingindo status, né E, consequentemente, esse status também vai te trazer Coisas boas como também as coisas ruins Que fazem parte, né Da vida, principalmente Dentro do futebol, né E, por outro lado, no Japão Naquele início Era simplesmente Eles queriam ter uma foto sua Estar ao seu lado Ganhando ou perdendo Eles queriam, né Que você pudesse proporcionar Algum tipo de alegria pra eles, né Ou dentro de campo Ou até mesmo fora dele É engraçado Eu tenho um amigo que mora no Japão Sempre que tem entrevista assim Ele até comenta Ele fala que lá É tão incomum o pessoal brigar Que ele torce por Urawa, né Ele mora lá na região E torce por Red Diamond Teve briga outro dia Ele falou Os caras não sabem nem brigar, pô Os caras estão tão acostumados a brigar Não sabem nem brigar, pô E o Urawa E o Urawa Lá naquela época Já quando surgiu Em 93 Já era uma torcida diferente Elas realmente O Urawa O primeiro ano do Urawa Não foi tão bem O segundo ano também Não E a torcida aí Começava a vaiar Algum pós-jogo lá Começava a vaiar Mas dentro Do limite lá deles E hoje eu fiquei sabendo Realmente Desses últimos episódios Aí deles Que eles Querendo Não digo agredir Mas um protesto Mais forte Do que se fazia Ou se faz naturalmente É que é tão raro Um negócio desse Agora Mais é raro Do que alguém Que chega naquela época E claro Só chegou Que tinha uma bela bagagem Que não era você Você começa também Essa história do frontalho Você pega o começo Do começo do clube Exato Era a época do Fujitsu Era a segunda divisão Mas já era de E2 Não era de EFL Ou não Isso E aí dentro disso daí A gente Inclusive no ano de 97 A gente não consegue subir Por causa de um ponto Nós ficamos um ponto atrás E no regulamento Tinha o Tóquio Gás Que terminou em segundo O Tóquio Gás Não queria subir E não subiu o terceiro colocado Porque o regulamento Não dizia isso Subiria os dois primeiros E pronto Um desistiu Não entrou o terceiro Nós ficamos atrás Do Tóquio Gás Na época Um ponto só Foi uma pena Mas logo depois Eles tiveram Se estruturado Tudo Fizeram Montar o Tidnis Bons E aí Acabaram se tornando Uma potência Até ultrapassando Ao verde Ao verde Kawasaki Que acabou depois Caindo para a segunda divisão E além de potência Conquistando títulos No estádio Com uma torcida enorme E o início lá Quando eu peguei A torcida Já estava começando A engatear Para o que é hoje Realmente O Kawasaki Frontal Agora que curioso Para quem acompanha Mais de Ligue Assim Era o segundo time Da cidade Que tinha o verde Que era uma potência Por causa de Rui Ramos Enfim Quão diferente Era a torcida Daquela época De um time Para o outro Porque virou Um negócio gigantesco Hoje o Damião É uma lenda O time joga bola Para caramba Não é o melhor ano Deles Mas se você pegar Nos últimos 10 anos É o melhor time do Japão Sim Sem dúvida nenhuma Na época O verde Kawasaki Ele era A base da seleção japonesa Em 93 Não tinha nenhum estrangeiro A não ser o Rui Ramos Que na verdade Ele era japonês Então todos os japoneses Jogavam dentro do Japão Com exceção Foi o Kazoo Que jogou no Brasil Mas naquele momento Só se jogava no Japão Então a seleção O verde Kawasaki Que era a base total Da seleção Oito Nove jogadores titulares Eles tinham Fan clubes De cada jogador Então cada jogador Lá na época O Kazoo O Hashiratani Raneda Kitazawa E mais os brasileiros Que depois foram chegando Então a torcida do verde Na verdade Ele era assim Ela torcia Pelo jogador Não era pelo time De uma maneira geral Lógico que tem a torcida Mas eles torciam Para cada jogador Tinha aqueles grupos Que torciam Para cada jogador E o verde Durante muitos anos Ali no início Conquistou Junto com o Kashima Antlas Era uma rivalidade Maior ali Do ciclo com eles Então teve isso E o Kawasaki Frontale Na época Fujitsu Então tinha O time da cidade As pessoas que moravam ali Torciam Para o Fujitsu Porque não tinha Assim O fan club Tinha o time Da cidade O verde Kawasaki Era a seleção brasileira Então a torcida Vinha torcida Vinha torcida de outros Outras cidades Para ver os jogadores Jogarem da seleção japonesa Não era do Verde Kawasaki Então tinha essa diferença Era uma torcida menor Mas que optou por escolher O Fujitsu Por morar na cidade Como torcida E aí no decorrer Foi passando Foi passando O verde foi Esses jogadores Foram saindo Do verde O verde foi Perdendo a referência Porque aí não tinha Mais torcedores Do verde Kawasaki mesmo E aí o Fujitsu Surgiu Bateu campeão A torcida da cidade Começou A aumentar E hoje É o que é O Todoroki lá Está sempre lotado Caramba Isso eu não sabia Mas é meio curioso É de japonês mesmo Que às vezes Torce para algum Cara O outro E vocês acabaram Virando O Grêmio de lá Acabou virando O time gigante Hoje lá Curioso Agora Você chega a voltar Para o Brasil E volta bem Eu vejo hoje em dia Quem joga muito Em mundo exterior E naquela época Não tinha tanta Visibilidade Talvez tinha cultura Mas era diferente Não tinha internet Não tinha A mídia Não falava tanto Mas você voltou muito bem Hoje em dia Tem muito cara Que volta meio esquecido Você sentiu que de repente Estava voltando Meio esquecido Depois de sete anos Quantos anos foram? É Eu Eu na verdade Acabei ficando Cinco anos e meio No Japão E Até assim É lógico Que a gente Toma algumas decisões E depois vai saber Se é certo ou errado Depois Eu quando eu volto Não teve Nenhuma possibilidade Real De eu permanecer No Japão Mas eu poderia ter Ficado um pouco Mais tempo lá Porque foi bem No meio da temporada Que eu acabo saindo Porque o Fujitsu Ele faz a parceria Com o Grêmio Na época Leva jogadores Da base do Grêmio Treinador da base Do Grêmio E o treinador Fala Betinha Não vou mais utilizar O Grêmio Fez essa parceria Nós vamos estar Utilizando os meninos Então eu saio No meio da temporada E aí Eu fico com aquela coisa Pô Quero jogar Quero jogar O Nicar Noor Ele foi pro Verde Kawasaki Na época Em 98 E por muito pouco Eu não tive a possibilidade De ir pra lá também Que aí Eu teria permanecido Muito mais tempo E ter jogado Num time também Que ganhou Muita coisa Aí eu fico Naquela situação Aí aparece Um empresário Que já tinha tido Lá no Japão Pra levar jogadores Me conheceu Aí pediu A Betinha Manda aí O seu currículo Seus gols E eu mesmo Que gravava Meus gols Aí mandei pra ele E por coincidência O Internacional De Porto Alegre Porque ele era do Sul O Inter Ele apresentou Lá pra diretoria Do Inter Os caras gostaram E falaram Ó Vê com ele Bases salariais Aí O que ele quer O que ele não quer E foi uma situação Rábia Isso foi numa sexta-feira Na segunda-feira Eu tava no Brasil Já no Internacional De Porto Alegre Lá Já trabalhando Aí eu falei Pra minha esposa Nós já estamos aqui Há cinco anos e meio Existe a possibilidade De a gente permanecer aqui Quem sabe acertar Em algum clube Ou não E a gente ficaria aqui Mas apareceu Um Internacional Porra Eu saio do meu país Tava no Palmeiras Cruzeiro Fico cinco anos e meio Meio que desconhecido Tudo bem que tinha Os que você falou Passava na cultura Mas não era Aquela divulgação toda E vamos voltar Pro Internacional Eu tava fazendo Ia fazer Trinta e dois anos Não pensei duas vezes Voltei E como eu tava Bem fisicamente Porque tava No meio da temporada Então eu volto E consigo ainda Fazer bons trabalhos Nossa Você voltou quase Como se fosse hoje em dia Que o cara manda Um link do YouTube Alguém vê e contrata Mal sabe Na época era fita mesmo Verdade O negócio é raro Que você fez Foi Agora Lembrando de te assistir Você era referência Diferente por exemplo Do Verde A gente falava Tinha um monte de gente Você era o protagonista Do time Carregava o time Fazia várias funções Foi nessa época Que você se viu Já virando treinador Como é que você foi Virar treinador É O virar treinador Não tinha isso Na minha cabeça O Sérgio Soares É um cara Que nós começamos Juntos No Juventus Aí depois Do Juventus A gente se separou Ele rodou Pra outros lugares Jogou inclusive No Palmeiras Teve na Arábia Teve uma temporada Curta No Japão No No Kyoto Pablo Sangue Na época Que o Ramos Estava lá Então eu encontrei Com ele lá no Japão Aí quando eu Tô aqui no Brasil A gente Mora-se perto Então a gente tá sempre junto E já no final de carreira Eu no São José Em 2000 2002 2002 Ele A gente já Pensando Em parar E ele Falou assim Então vamos Eu como treinador Você como auxiliar Eu falei Beleza Nós citávamos o Felipão E o Murtosa Pela amizade deles A quantidade de anos Que eles ficaram juntos E então nós Já começamos A pensar dessa maneira Em 2004 O Sérgio Ele tá no Santo André E eu no Juventus Ele Ele começa Como jogador Na Copa do Brasil Que Santo André Acaba sendo campeão Começa como jogador O contrato dele Já tava no final Ali Dentro da competição Ele passa a ser Auxiliar do clube E termina O ano Fazendo A final Do Campeonato Da Copa do Brasil Como treinador E eu ali no Juventus Aí acaba A Copa do Brasil Acaba o Campeonato Paulista O Sérgio Recebe a proposta Para ser o treinador Do Santo André Que na época Santo André Tinha perdido 12 pontos Então já começava Com menos 12 Tinha 24 times O presidente Na época Era o Jairo Que gostava muito Do Sérgio Falou assim Não vou trazer Um treinador novo Aqui Com menos 12 pontos Série B Do Campeonato Brasileiro Santo André Já caiu Vou dar ao Sérgio Uma experiência Para ele E aí o Sérgio Me chama Para trabalhar com ele E a gente consegue Fazer uma campanha Fantástica A gente termina A última rodada Com uma possibilidade Matemática De classificar Entre os oito Fizemos um baita De um trabalho E aí eu continuo Com o Sérgio Até 2008 Quando aí Eu recebo um convite Para ser treinador Do time B Do Palmeiras E da base Do Palmeiras Eu converso Com o Sérgio E o Sérgio Fala Nós estávamos Desempregado Disponível no mercado O Sérgio fala Não Betinho Vai que você tem Capacidade sim Você já Vivenciou Essa experiência Aqui comigo Você tem condição Sim Aí é quando Eu faço O primeiro trabalho Como treinador Até então Eu não tinha Ideia nenhuma Em relação a isso Era trabalhar Com o Sérgio E seguir a vida E as coisas Foram depois Acontecendo Foram surgindo Situações Acho 15 anos Depois Dá para dizer Que aquela dupla Era boa Está na ativa Até agora Ganhou um monte De título E passou pelo Brasil Todo O faro do Sérgio O faro dele Era bom Verdade Eu falo assim A minha experiência Com ele Foi muito importante Para o treinador Que eu sou hoje Porque você Desvincular o jogador Para a comissão técnica Não é simples Não é fácil Porque você Acredita que os jogadores Vão ser profissionais O tanto quanto você foi Quanto eu fui Quanto o Sérgio foi Infelizmente Não é assim Enquanto você É jogador Você quer Que ele ou não Pense em você A partir do momento De ser treinador Você tem que pensar Normalmente É um eleito De 30 pessoas 30 cabeças diferentes Onde você tem Que fazer Com que essas pessoas Se sintam importantes Porque vai ter Vaidade Vai ter Disse Me disse Fofoquinha Enfim Uma série de coisas Então a gente Esse período Que eu tive com o Sérgio Isso me agregou muito Para que hoje Eu seja um treinador Muito mais experiente Muito mais Sabedor Cursos que eu fiz Da CBF também Isso tudo Hoje Eu tenho certeza Que eu sou um treinador Com potencial E eu sempre falo Onde eu estou Vai ser o melhor Clube da minha vida Para trabalhar Mas eu quero chegar Nas grandes equipes E eu trabalho Para isso Acho que ainda mais Tendo sido um jogador De alto nível Porque nem você falou Jogou na seleção Tudo Você sabe Como é esse ambiente Você quer chegar Nesse ambiente Não tem como E por outro lado A gente sabe também Da dificuldade Inúmeros De treinadores Inúmeros clubes Que a gente tem Aí no Brasil E a dificuldade Ela é a mesma Para mim Que estou aqui Em Sergipe O Dorival Júnior O Tite O Abel Ferreira As dificuldades E as cobranças São as mesmas Não só vai questão Dos zeros Do salário Mas as cobranças São tudo igual Agora Vamos lá Isso a gente falava Fora do ar Um cara que tem Uma história Grande de São Paulo A gente sempre falou Mas começa a carreira Junto com o Sérgio Que é mais São Paulo Brilhou no Japão Como é que você vira Um treinador Referência no Sergipe Porque Não tinha jogado Aí certo Aqui na verdade Eu estou Desde 2014 Meu pai é sergipano Minha mãe é mineira E meu pai Na época que eu jogava Meu pai sempre falava assim Vai visitar Onde eu nasci Vai até Sergipe É São Francisco A cidade onde Ele nasceu É 80 quilômetros De Aracaju E eu falava Para ele assim Ah pai Fica tranquilo Um dia eu vou Parei de jogar Nunca vim para Sergipe Aí em 2014 Eu estou em casa Na verdade Eu estava na escola Dos meus filhos Que eu ajudava O professor deles Lá nas aulas extras De futebol E me liga Um rapaz Falando se eu tinha interesse De ir para o Confiança O Fael Junior Tinha me indicado Lá Para o presidente Aí o presidente Me liga Perguntando Se eu gostaria de ir Eu falei que sim E no dia seguinte Eu acerto E vou para lá E a gente Vai eu e o Alan Dotti O auxiliar técnico Sem conhecer ninguém Dentro do Confiança Não conhecia nenhum jogador Tinha o Geraldo Um jogador Que é aqui no Nordeste Eu tinha jogado Náutico Esporte Um jogador mais famoso Mas eu não conhecia Mais ninguém Do elenco Do Confiança E aí chego Vamos trabalhar Vamos trabalhando A gente bate campeão Em 2014 Naquela época Aí você já ganhava A vaga Do mesmo ano Para a Série D Aí a gente vai Para a Série D Consegue o acesso Aí no ano seguinte Bate bicampeão Do Campeonato Sergipano Bate na trave Para subir para a Série D No mata-mata Com Londrina A gente empata 0x0 em casa E perde de 1x0 Em Londrina E se tivesse empatado Em gols lá Nós tivemos chance Poderia ter subido Pelo gol fora Naquela época Eu estava ali Aí começa a minha história No estado de Sergipe Sou bicampeão Um acesso Logo de imediato Dois anos e meio Direto no Confiança É raro isso No Brasil No Brasil É um negócio muito raro É São poucos treinadores Que conseguem Ficar um período desse Dentro de um clube Aí depois Eu começo a circular Ali Eu vou para o Sergipe Que é a outra equipe rival Do Confiança Equipe grande Passo no Itabaiano Tenho uma história Muito bonita Com meu filho No Freio Paulistano Eu saio Isso já em 19 Nesses vai e vem Para cá Nesse intermédio Também eu fui Para o Asa de Arapiraca Estive no Fluminense De Feira da Bahia Trabalhando em clubes Ali da região Também Do estado Vou conhecer Com as conquistas Que eu tive Meu pai esteve em Sergipe Eu vou com ele Até a cidade Onde ele nasceu Conhecer A cidade dele Isso também Foi muito bom Muito gratificante Poder vivenciar Aquilo com meu pai Em 19 Eu tenho essa possibilidade Eu saio do Confiança Sou mandado embora Do Confiança Meu filho está no Freio Paulistano Que é um time pequeno Do estado E aí eu vou para lá Faço os jogos finais A gente bate campeão Meu pai lá Minha mãe lá Minha família lá Acompanhando isso tudo Um pai Tendo o privilégio De ser campeão Ao lado do filho Isso também é para poucos No mundo do futebol Poucos têm essa possibilidade E aí Então tem essa história Bonita Tricampeão Em Sergipe Trabalhei no Lagarde Foi vice-campeão Em 2021 Lá no Lagarde Também Uma campanha Fantástica Perdei uma final Para o Sergipe Então assim O homem lá em cima Lá atrás Eu falei para o meu pai Que um dia eu iria Para Sergipe Acabei indo Como treinador E fazendo História Como eu fiz Agora E hoje Hoje eu estou No No Carmópolis O time da segunda divisão Aqui Brigando por um acesso E fazer mais uma história Agora Fazer história No Confiança Não que seja fácil Que tenha pressão Porque é um dos times Que tem que ser campeão De fato Né Mas Como é que você foi fazer história No Frei Paulo Estão Porque era algum investidor Alguma coisa assim Tipo um negócio O que você fez Para ser campeão Num time Improvável Era o estilo de jogo Por meu filho jogar lá O Matheus Ele era lateral esquerdo Então sempre que podia Quando eu não tinha jogo Eu ia assistir os jogos deles Então eu acompanhei Quase todos os jogos deles Né Então eu conhecia bem o grupo Ele me falava das condições Lá onde eles ficavam Era muito precária Alimentação muito precária Campo de treinamento ruim Eles tinham que se deslocar Todo dia De 15 a 20 quilômetros Para uma outra cidade Para depois voltar Porque eu não conseguia Treinar dentro da cidade O prefeito não permitia Então era muita dificuldade Muita E aí eu estou no Confiança A gente termina a primeira fase A gente Nós lideramos a primeira fase toda Nas duas últimas rodadas A gente tem uma derrota Para o Lagarto E para o Dorense E a gente perde É o primeiro lugar Porque o primeiro lugar Já dava vaga direta A Copa do Brasil E a diretoria do Confiança Opta por me tirar E aí eu estava Em Lá em Aracaju Meu filho jogando O que eles conseguiram Na última rodada Era contra Itabaiana Que era a terceira força Né Do estado Se eles perdessem Para o Itabaiana Eles caíam Para a segunda divisão Se eles ganhassem Do Itabaiana Eles classificavam Protagonal final Entre os seis Para fazer Essa fase final E aí eu fiquei Para acompanhá-los Eles ganham Do Itabaiana Na última rodada E aí eu perco Para o Dorense Sou mandado embora Só que o treinador Do Dorense Do Frei Paulistano Ele teve um problema Ele não poderia ficar Para fazer O hexagonal final E aí meu filho Me liga Na segunda-feira Eu sou mandado embora Do confiança Na terça-feira O meu filho Me liga Perguntando Pai O pessoal aqui Do Frei Paulistano A diretoria Perguntou Se você gostaria De vir para cá Eu falei Manda eles me ligarem Eu vou ficar aqui mesmo Para assistir os seus jogos Para te acompanhar E aí eu acabo Acertando Indo para lá Eu chego lá Os jogadores Do Frei Paulistano Falavam assim Baixinho entre eles Ué O que o Betinho Está fazendo aqui Que é o Frei Paulistano Ele é campeão estadual Tricampeão O que ele está fazendo aqui Aí eu falei Para eles assim Eu vim para cá Por dois motivos Uma Para trabalhar Com meu filho Eu sei da capacidade dele Muitos me cobravam Por que eu não levava ele Para trabalhar comigo Mas eu sempre tive receios Das pessoas ficarem Falando Só joga Porque é filho do treinador Então como ele já está aqui Então não tem isso Ele tem o espaço dele aqui E eu estou chegando É não tem o inverso Só trabalha aqui Porque o filho é jogador Eu nunca vi isso ainda Aí por outro motivo Porque eu vejo Que aqui tem qualidade Eu joguei contra vocês Eu assisti jogos de vocês Eu sei da capacidade de vocês Então assim Eu acredito que Se vocês quiserem Nós temos condições De fazer uma história Dentro do futebol Sergipano Mas para que isso aconteça Eu preciso que vocês Acreditem no trabalho Acredite naquilo Que eu vou propor para vocês Se vocês estiverem Dispostos a isso Porra Eu estou aqui De corpo e alma Para trabalhar Eu vou tentar melhorar A alimentação de vocês A acomodação Questão de campo Aí de Vou tentar melhorar Isso daí Para a gente brigar E aí O homem lá em cima Apontou o dedo E falou assim Tem muitas pessoas do bem Aí eu vou dar uma chance Para eles Aí a gente consegue Classificar Em primeiro lugar Eram seis clubes Cinco jogos Fizemos nove pontos Teve bastante empates Classificamos em primeiro Itabaiana em segundo Fizemos a final Contra Itabaiana Itabaiana vinha de quatro Vices campeonatos Consecutivos Tipo assim Ah vou pegar o Frei Paulistano Vou acabar com essa zica Agora sim Agora está tranquilo E aí a gente ganha Os dois jogos do Itabaiana Ganhamos o primeiro De dois a um Nós já tínhamos a vantagem De jogar por dois resultados Iguais E no segundo jogo Ganhamos de três a um E sagramos campeões E no jogo da estreia Do hexagonal Era contra o confiança O time que tinha Que me mandado embora Conhecia todo mundo lá E nós fomos no Batistão Que é o estádio Principal Do estado Em Aracaju E a gente perdendo O jogo de dois a zero A gente empata Em dois a dois Com o segundo gol Sendo do Meu filho Matheus Então ali Que eu falo Que o homem lá em cima Falou assim Vai lá que vocês merecem E aí Conseguimos esse Feito histórico É Então não tinha investidor rico Não Na verdade Foi um negócio Nada Nada A folha salarial Do clube 35 mil reais 35 mil reais É Primeira entrevista Aqui no canal Eu entrevistei o treinador Do Atlético Acreano Que quase levou Para a Série B Mais ou menos Nessas mesma época Ele falava A folha era 30 mil Pegou um Cuiabá E o Cuiabá eliminou Dependendo Se tivesse cruzado Com o outro Tinha levado E isso que era 30 mil Ainda tinha perdido Um monte de cara Craca ao longo do campeonato Ou seja É o canal Que agora dá visibilidade A gente que faz Essas histórias Que pouca gente conhece O que é engraçado é Você falou Os caras lá Do Frei Paulistano Falaram Pô o cara Treinador do Confiança Hoje muita gente Ainda te associa Eventualmente Com um jogador Os caras Você treina Sabe que você foi Esse jogador todo Que de repente É Hoje Hoje Por causa das redes sociais O YouTube da vida Te traz Essa possibilidade Porque o cara Quando eu chego Eu conto uma história Rapidinho pra eles Eu falo assim Eu comecei numa equipe pequena Como Juventus de São Paulo Joguei em equipes grandes Como Palmeiras Cruzeiro Internacional Guarani Cheguei à seleção brasileira Jogando pelo Juventus Uma equipe pequena Chego à seleção brasileira Depois jogando pelo Palmeiras Eu vou novamente Pra seleção brasileira E jogo fora do país Jogo no Japão Então tudo que um atleta Profissional almeja Como criança O sonho de se tornar profissional Eu consegui Que foi Time pequeno Time grande Seleção E fora do país Só que pra isso Eu trabalhei pra caramba Eu fui titular Eu fui reserva Eu treinei atrás do gol Eu não fui nem relacionado Pra jogo Então assim Todo o sentimento De um atleta profissional Eu tenho Então se você quer Alguma coisa na vida Trabalhe Independente da situação Porque é muito simples Justificar O treinador não gosta de mim Naquele time tem panelinha Aquele diretor Aquele não sei o que É simples justificar Agora se você quer algo pra si Pense em você O que você realmente precisa O que você deixou de fazer Pra não Não tá naquele time Ou ser Tido Ou ter sido Mandado embora Ou tá na reserva Olhe pra si primeiro E pense Pô O que que eu preciso fazer O vencedor Ele acaba de conquistar No dia seguinte Ele já tá assim O que que eu preciso fazer A mais Pra voltar a ser Campeão Ou conquistar Alguma coisa Porque os outros Já vão querer fazer Melhor do que ele também O perdedor Ele vai justificar Ah mas também Faltou água Ah também Olha onde eu dormia Olha a alimentação Então Você tem duas escolhas Ou você quer Alguma coisa maior Pra você Ou você vai ser O perdedor Só justificando É e você conta Esses episódios De sorte Que foi Deus Mas você trabalhou Pra sorte vingar também Aparecer Se você não tivesse Passado por tudo Que passou Não tivesse lá Não teria acontecido Então é A sorte Eu falo que a sorte Ela é aliada A competência E pra atingir A competência Você tem que trabalhar Você tem que melhorar Seu cabeceio Seu chute Seu domínio A sua velocidade O seu equilíbrio Isso vai te fazer Que você se torne Um cara competente Aí a sorte vai estar Do teu lado Porque tem hora Que a bola vai bater No pé Não sei de quem Lá E vai sobrar Em cima da linha Só pra você empurrar A bola ali pra dentro Aí assim Ah, foi sorte Mas peraí Pra mim chegar lá Pra mim estar Naquele local lá Eu tive que me deslocar Lá de trás Ou eu tava na ponta direita Fui pra ponta esquerda Fui pra onde Aí daqui a pouco Eu tava ali Então tudo isso daí É sorte Mas antes disso Tem o trabalho Não, eu digo Tem que estar o trabalho Pra estar escalado ainda Tem um monte De outras etapas Agora Você fala que daí Por exemplo São 10 anos Mas a carreira Como treinador É um pouco Até mais extensa Pelo que você mencionou Mudou muito Betinho Treinador No começo Da carreira De treinador Pra hoje O quanto Que da carreira De jogador Você leva Por exemplo Pra função Aí Porque Hoje eu vejo Muito defensor Treinador Sagueiro Mais do sul Tudo Você não Esse cara de ataque Às vezes não tem Tanto cara assim Nessa função É Dentro da minha vida Como jogador Eu vestia A 7 A 8 A 9 A 10 E a 11 Então era um cara Totalmente ofensivo Que sempre busquei o gol Eu era um jogador Muito rápido Com muita boa resistência Isso me permitia A velocidade A busca Rápida Pra fazer o gol E quando A coisa não acontecesse Eu tinha resistência Suficiente Pra retornar Fazer a recomposição Eu era um jogador Tático Já naquela época Muita gente Que me viu jogar Lá atrás E fala hoje Fala Betinho Hoje você seria Tranquilo Aí um dos jogadores Com muita dinâmica A sua qualidade Seria fantástico Pelas valências Que eu tinha Naquele período Então eu fui Assim como um atleta Eu passo a ser Auxiliar técnico Do Sérgio Soares E aí que ele fala Que isso foi Serviu como aprendizado Até hoje Os jogadores De hoje Não são profissionais O quanto nós fomos Então não vai achar Que eles vão treinar Como você treinava Vão se dedicar Se concentrar Como você fazia Esquece Então você vai ter Que ser mais enérgico Vai ter que ter Uma cobrança Mais em cima deles E eu era muito mais Até sou um cara Mais paciente Mais tranquilo O Sérgio sempre foi Mais enérgico Mais estourado Nesse sentido E eu inicio Dessa maneira Então acreditando Bastante Conversando bastante Cobrando menos Do que deveria E aí ao longo Dos anos Você vai vendo Que o Sérgio Realmente está certo Tem momentos Que você tem Que ser mais duro Porque o jogador Ele quer Ele quer a folga Ele quer às vezes Uma licença Para isso Para aquilo Mas na hora Que você tira ele Do time Você é o Treinador traído Você é o safado Você é o Se vergonha O que eu ajudei Entre aspas Lá atrás Já não serve Já não presta E isso Essa vivência Nesse período Fez com que Hoje A minha visão Em relação Aos atletas Ela mudou Bastante Então eu sei A gente consegue O sentimento Do atleta Faz com que Eu sinta Aquele cara É mais vagabundo Aquele cara Ali é mais Só quer brincadeirinha Aquele cara Não Aquele já leva Mais sério Ele quer Uma coisa De crescimento Você consegue Distinguir isso No dia a dia De trabalho E aí você vai Tentando conduzir Para que todo mundo Tente evoluir Mas se chegar Um determinado momento Hoje eu não Permito que alguém Atrapalhe O meu trabalho Porque eu não Só o meu trabalho De várias famílias Que estão envolvidas Ali dentro As famílias Da comissão técnica Família de atletas Que querem Crescimento Então hoje Eu já Porque Tempos lá atrás Eu falava assim Mandar embora Alguém É muito ruim Porque tem uma família Por trás Tem uma série De situações Hoje eu não vou chegar E de cara Mandar embora Eu vou conversar Vou tentar estigar Mas se eu sentir Que o cara não quer Ele não está pensando Nele E nem na família dele Eu não posso Me preocupar Com esse sentido Porque eu tenho Outros que querem vencer E tem uma família Por trás Para dar sustento Então imagina Se ele não está pensando Nem nele Nem no treinador Nem na família Muito menos Para o resto do elenco Então Esse canal aqui Eu sempre falo Que minha formação É totalmente diferente Isso aqui é um hobby Isso aqui é um lazer Que eu tenho Que eu adoro Eu tenho o privilégio De interagir Um pouquinho Nem com você Mas na minha carreira Como gestor Eu falo Que a coisa mais essencial E que eu peguei Com o tempo É saber realmente Saber dizer esses não E agir às vezes De forma mais Ágil Mais dura Porque Que nem você falou Se você não age assim O resto do elenco O resto do time Percebe e desanima Então você tem que Dar essa resposta Rápida Só que é coisa Que você aprende com o tempo Não tem como Eu tenho E o resultado Quando o resultado Igual quando eu tive Os dois anos e meio No Confiança Eu passei dois anos e meio Nunca tive três derrotas Nesse período A primeira vez Que eu tive três derrotas Eu fui mudado Embora Em 2016 Eu sou chamado De burro Pela primeira vez Aí eu falei Agora eu sou treinador mesmo Porque não tem treinador Que não é chamado de bobo Tem alguma coisa errada Tô todo o tempo Será que essa torcida é diferente? Não É normal Mas qual que é o teu momento Hoje Betinho? Porque vamos lá Você explorou Mercados diferentes Esse ano Voltou aí pro estado Onde você tem um nome forte O que você tá vendo De perspectiva Tudo Qual que é a situação Hoje treinador Betinho Hoje já há um tempo Na verdade É assim Dentro do trabalho Aquilo que eu falei De crescimento Eu fiz os cursos na CBF Foram cursos Muito importantes As licenças Te traem Graduações E principalmente O convívio Com outros treinadores A experiência De outros treinadores Te agrega muito Dentro do Do seu trabalho Do dia a dia Porque o Cara que hoje Está nos times Grandes E eu tô Hoje no Carmole Segunda divisão Do campeonato Sergipano Eu não tenho a estrutura De trabalho Que lá se tem Mas eu tenho Que trabalhar E dentro disso Eu tenho que Dar uma maneira De fazer a equipe Produzir Conseguir os resultados É Por isso que eu falo Onde eu estou Eu vou estar sempre Fazendo o meu melhor É a melhor equipe Do mundo Que eu tenho Pra trabalhar E as melhores Condições que eu tenho Mas Eu quero A coisa realmente Grande Eu quero chegar No São Paulo No Corinthians No Palmeiras No Flamengo No Cruzeiro Eu trabalho Pra isso E dentro Dos trabalhos Que eu Tenho feitos Eu falo ainda A questão De dar o salto O máximo Que eu trabalhei Foi em times De série C Série D E os campeonatos Estaduais Hoje A gente sabe Que aqui no Nordeste As dificuldades São maiores Por causa Dessas condições De trabalho Que se tem Então pra você Conseguir esse salto É mais difícil Sem dúvida Nenhuma Mas Não deixo De acreditar Eu Estou hoje Aqui no Carnópolis É uma equipe Que está Numa segunda divisão E eu quero Mais do que nunca Ser campeão Aqui Pra poder Levar essa equipe A primeira divisão Do estado Sergipe E se eu vou Permanecer aqui Ou não Depois É outra situação Mas é mais uma Conquista que eu tenho No meu currículo E isso Sem dúvida nenhuma Vai mexer Ou vai Demonstrar Pra algumas pessoas O trabalho do Betinho O trabalho é bom Vamos tentar Trazer ele pra cá Pra que Dê-nos Uma oportunidade Pra ele Então eu trabalho Dessa maneira Onde eu estou É o melhor clube do mundo Mas Buscando sempre Voos mais altos Como era Como jogador Quando eu estava No Juventus Eu queria estar No Palmeiras No Curitiba No São Paulo No Santos E assim Não muda Minha história Hoje como treinador Mesmo com essas Conquistas todas Que eu já tive É Se você não acredita Quem vai acreditar Em você Então Tem que acreditar E trabalhar sempre Porque O legal é que a tua história Mostra que é possível De repente Isso inspira muita gente Também Porque Hoje o Juventus Está numa A2 Muita gente vai Achar Não consigo chegar Será que não dá É difícil Pô É difícil pra caramba Mas Será que não dá Né Então Vai ser legal Com essa reta final Aí agora Por acasos da vida Coincidências de contato Os amigos Tem ficado mais próximo Do campeonato sergipano Do futebol Daí Por acaso Mas acaso Também ajuda A ter esse papo Contigo agora E Que seja o primeiro De vários Aí já que você quer Ainda buscar Buscar muita coisa Como treinador Com certeza A cada Volto a dizer Cada momento Que eu vivo Igual Estive no Louverdense Agora recentemente Tinha saído Do central No ano passado Nós tínhamos subido Do central Da segunda Para a primeira divisão Aí dentro Do estadual Lá Já no Meados Por final Acabei saindo Surge uma oportunidade Para o Louverdense Eu conheço O Louverdense De história Da série B Das campanhas Que o Louverdense Fez E eu vou Para lá E uma realidade Totalmente Diferente Só que uma Realidade diferente Para o lado bom Positivo Porque aqui no Nordeste Infelizmente As dificuldades São enormes Lá no Louverdense Os caras Por ter vivenciado A série B Durante muitos anos Por alguns momentos Quase chegaram A série A As condições De trabalho lá Eram perfeitas No sentido De Para mim Eu tinha que me preocupar Exatamente Só em treinar O time Porque eu não tinha Preocupação De alojamento De alimentação De campo De treinamento Material de trabalho De viagens Concentrações Aí eu até Na época O Marcuri Era o meu auxiliar técnico A gente falou assim Aqui não tem Nenhum problema Não Para a gente Tentar resolver Sem ser só o time Porque no Nordeste A cada dia Você tem uma dificuldade Então foi uma experiência Muito positiva Conseguimos fazer Um trabalho bom Por muito pouco Tivemos Infelicidade De pegar o Cuiabá Na semifinal E realmente Ficou inviável Mas conseguimos Pelo menos O Cuiabá Ele foi campeão Invicto E teve um empate Na competição Que foi contra nós Então conseguimos Segurar o Cuiabá De alguma maneira O trabalho foi bom Deixamos as portas Abertas Lá No Mato Grosso O Júnior Rocha Conversou aqui comigo Contava a história de lá E na época dele Tinha um investimento grande Lá não tem luxo Mas não falta coisas Que é importante Só que é um campeonato difícil Estados que às vezes Não tem tantas vagas E não tem tanto time garantido Chega um operário Que está investindo Um bom tempo Vira uma concorrência grande Então É complicado É complicado Então E essa experiência Foi muito válida No sentido de que Tudo que eu fiz aqui no Nordeste Com as dificuldades Eu vou para um outro local Onde essas dificuldades Não são tantas E o foco maior É dentro do trabalho E o trabalho apareceu Um time que não ganhava em casa Passou a ganhar Conseguimos a classificação Na Copa Verde Pegamos um Vila Nova Que é Série B Jogamos de bola Quase subindo para A Está quase subindo para A Foram eliminados Nos pênaltis Para eles No campo deles Lá em Goiânia E fizemos a campanha Que fizemos Dentro do estadual Então Mais do que nunca Eu Volto a dizer Do trabalho De acreditar Que realmente É possível Conseguir dar esse salto Porque A parte principal Do treinador É o convencimento Dos atletas A querer crescer Se eu conseguir fazer isso Eu não tenho dúvida Que o trabalho Vai melhorar Porque o cara Vai treinar melhor Ele vai para o jogo Mais confiante As vitórias Vão vir Os títulos Vão vir E aí depois Vão falar assim Aquele treinador É bom Sendo que eu não Entro em campo Mas eles vão Falar isso Eu fecho Mais ou menos Com uma entrevista Que eu tive Com um conhecido Que esteve No Monte Azul Depois até passou No Lagarto Antes ele passou No Lagarto Ele falou Cheguei no Monte Azul Quase rebaixado Para a Série A3 Paulista Foi um treinador Que estava no Mato Grosso Do Sul E eu falei Caramba O que foi Investir em um monte De jogador O que foi Não A gente comprou A ideia do treinador O treinador era bom Mas todo mundo Comprou E aderiu muito rápido E isso fez o time Existe mesmo Essa história Esse é o ponto principal Porque eu tive Vários treinadores E treinadores De ponta Enio Andrade Jair Pereira Carpejane Pelé Santana Candinho Nelsinho Batista Dudu Eu tive a felicidade De trabalhar com muitos E dentro desses muitos Aqueles jogadores Treinadores Que me transmitiam Mais confiança Eram os que Eu mais rendia E é o que eu tento Fazer hoje Com os meus atletas Passar confiança Para eles Eu às vezes Eu confio mais neles Do que eles mesmos Confiam em si próprios Então eu tento Estigá-los A ter essa confiança Aquilo que Nós falamos A minha posição Ofensiva Meu time Tem que jogar Para frente Nós temos que roubar Essa bola Buscar a parte Ofensiva E não Eu A posse de bola Quando você estiver Ganhando o jogo De 3 a 0 Aí você pode ficar Com a bola Até o final do jogo Mas antes de acontecer isso Nós vamos correr risco Porque nós vamos atacar E aí eu falo assim Zagueiros Volantes Vocês não estão aí Para defender Aquele pessoal ali na frente É para atacar Então deixa eles atacarem E vocês defendem aí Vocês dão sustentação E confiança Para eles atacarem Porque nós só vamos Conquistar título Fazendo gol Conquistando vitória Então é dentro disso Que eu procuro passar Para Dentro do ambiente Do trabalho Para que todo mundo Tenha a confiança Porque o erro No futebol Dentro do jogo Todo mundo vai errar Não existe jogo Sem erro E só vão apontar Os erros Quando acontecer o gol Então se a gente Errar E não tomar o gol Não vão falar nada Então vamos errar E tentar recuperar Essa bola E buscar o gol Lá na frente Então que o time Compre a ideia Agora nesse final de ano Para ter um Um final de 2023 Muito bom E aí independentemente De onde você estiver Eu tenho já o contato Do pessoal Tudo A gente marca papos De 2024 Para frente Para compartilhar Um pouco mais Dessa trajetória E um papo um pouquinho Mais curto Que eu me empolguei nesse A gente conta O desafio do presente De Betinho Esse jogador Que eu acompanhava Lá em DJ League E teve mais carreira Aqui em São Paulo Em um monte de lugar Mas enfim Pô Que agora Está no Nordeste Onde já deixou o nome E pode continuar deixando mais Né Betinho Ah com certeza Eu tenho um desejo muito grande De estar em São Paulo também Estar perto da família Dos amigos Mas enquanto isso Não acontece A gente vai Trabalhando Buscando Dentro das dificuldades Fazendo o melhor E principalmente Tentando instigar As pessoas A quererem evoluir A querer crescer Porque o futebol Para quem Está dentro É o meu caso Eu sou apaixonado Eu quando tinha lá Meus oito anos de idade Eu queria ser Um jogador profissional Naquela época Lá você ouvia O radinho aqui Poucos jogos Passavam na televisão Então você imaginava Através do rádio Aquele locutor Falando A bola às vezes Estava lá Na lateral do campo Mas parecia Que ia ser gol Que a bola Estava dentro da área Que dava um jeito De fazer isso E aquilo te Fazia com que A sua imaginação Ficasse mais aguçada Putz, eu quero ser jogador A torcida Porra Ser ouvindo aquilo tudo Então dentro Desse crescimento Que eu tive Da busca De me tornar Um jogador profissional E eu consigo Tenho essa felicidade Com 17 anos Já bem tarde Porque hoje O menino com 17 anos Está muito atrasado Infelizmente A realidade É essa Então eu consigo Esse sonho Realizo Trabalho pra caramba E agora Como treinador Eu tento Passar Essas coisas Ainda bem Que tem o YouTube Para mostrar para eles Vê lá no YouTube O Betinho Goals E tenta Tirar alguma coisa De proveito Daquilo que eu passo Aqui para vocês Olhem ali O que eu fiz Tive a capacidade De fazer E até onde Vocês querem chegar E podem chegar É então Você tem o exemplo próprio Isso é muito legal O pessoal se inspire bastante Seja por essa entrevista Ou outras Que também no outro canal Esse canal é mais novo Mas no outro canal Tem histórias incríveis Gente que Cresceu em base grande Não virou profissional Começou lá de baixo Em Portugal E está na primeira da França Que acreditou sempre Mais que ninguém mais acreditava Mas acreditou Trabalhou E a sorte vingou Então poxa Que a sorte premia As pessoas que corram atrás Né Betinho Ah com certeza Esse é o ponto Né Você tem que Ter foco E naquilo que você Determinar Uma situação que você quer Né E ser muito focado Naquilo ali Ter concentração Para poder fazer Hoje a gente sabe O futebol A competitividade É muito grande Né O sonho De muitas crianças De muitos pais Às vezes os pais Sonham mais do que O próprio filho Né De que ele se torne Um jogador profissional Mas se você realmente É Querer alguma coisa Né E até mesmo Fora do futebol Se dedique Se dedique Não justifique Olhe para você mesmo E veja Onde você Está E aonde você Quer chegar Né Você tem que Traçar uma linha Ali E buscar Esses objetivos Aí na sua vida É o que eu costumo dizer Que você pode Por uma meta ali Raramente você vai chegar lá Mas se está Para lá Você vai estar perto Vai te levando Para aquele caminho Mais ou menos Né Às vezes até para coisa melhor Mas tem que estar mirando Lá em cima Não tem como Com certeza Né Porque Como foi dito Né Eu chego lá no Japão Não consigo Não sei falar japonês Não sei falar inglês E estou ali Mas eu tenho ajuda De algumas pessoas Tem o Edson Um jogador Que hoje Até hoje Ele mora lá no Japão Ele Na época Foi fazer um teste No Juventus Lá Lá atrás Bem lá atrás Depois eu encontro Com ele lá no Japão E ele me ajuda demais Mas além Dessa minha ajuda Eu também procurei ajudar ele Na parte técnica Lá junto com ele Né Então a retribuição Um ao outro Né De aceitação Primeiro se aceitar Realmente que você precisa Ter ajuda Né Porque Não basta Ah não Eu sei tudo É só da minha maneira Aí você não vai a lugar nenhum É isso que eu ouço muito Principalmente no canal fora Que às vezes fala Eu sou brasileiro Eu jogo isso aqui Não Você tem que jogar Você tem que dançar No ritmo que a música toca Lá E mostrar que dentro Daquele ritmo Você sabe ser melhor Né Então é É muito isso E poxa Obrigado demais Betinho Não vou te atrapalhar Nos próximos eventos Que você tem Nessa reta final Mas combinado aí Quando tiver uma oportunidade Muito boa A gente faz um segundo papo Seja aqui Ou no outro canal Não Beleza Jorge Mais uma vez Agradeço aí O convite A participação Falar de futebol Falar da minha história Eu fico muito feliz Porque eu sei o que eu passei Para estar onde eu estou E ainda onde eu pretendo chegar E como você falou Seja nesse canal ou outro Vamos ter um novo bate-papo aí Para falar de novas conquistas De novas realizações Que com fé em Deus Acontecerão Sem dúvida nenhuma Um grande abraço aí para você E para todos Espero que de alguma maneira Possa ter ajudado aí Na minha maneira De ter vivenciado Agregado aí Na vida de vocês Futuramente Tá bom? Fiquem com Deus todos aí É isso Eu ia complementar muito mais Mas eu só posso agradecer agora E mandar um abraço Um levantinho Beleza Um abração Fiquem com Deus Obrigado Fiquem com Deus Obrigado.